É fácil fazer? Super fácil. As técnicas que eu trouxe, todo mundo vai poder fazer em casa. Ai, que maravilha! Então, ó, já vai ficando ligadinho. O que você quer? Eu posso já ir falando mais ou menos o que a gente tem na nossa massa? Pode falar, com certeza. Então, ó, aqui, 4 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 10 gotas de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento em pó. Lembrando que a receita completa vai estar no nosso Instagram também, no nosso portal. Pode ir, vamos lá. Vamos começar? Vamos. Bom, uma dica super importante. No bol da batedeira, nós vamos acrescentar primeiro a manteiga. Em temperatura ambiente, eu costumo falar que é em ponto de pomada. Porque fica muito mais fácil de desmanchar junto com os grânulos do açúcar. E esses dois ingredientes nós vamos bater até formar um creme branco. Boa, então manteiga e o açúcar. Exatamente, lembrando manteiga sem sal pra não dar sabor, tá? Tá. Pode bater em velocidade alta. Super rápido. Formou o nosso creme branco, nós vamos acrescentar os ovos. Os ovos inteiros, Andressa, é isso? Bateiros. E não precisa se preocupar que não vai ficar com cheiro de ovo. E vamos ligar na batedeira. Vamos lá bater. A massa vai ficar com um aspecto de talhada, mas é normal. Não precisa ficar em casa assustado. Tá, combinado. Depois que eu bati, fiz essa mistura, desligo e vou acrescentar o óleo. É super prático. Essa massa é uma massa amanteigada. Ela é super indicada pra nós fazermos esses bolos alto de 20 de altura. É uma massa estruturada, ou seja, meu bolo não vai correr o risco de desmontar. Que legal. E aí, pra quem quer ir mais fundo, aprender a forma de trabalhar com confeitaria, e começa a pegar muitas encomendas e fica com medo, você vai dar conta, essa massa dura três meses congelada no freezer. Que... gostei dessa dica, hein? Muito bom, né? É ótimo. Então ela dura até três meses no freezer. Exatamente, até três meses no freezer. Se eu não tenho a batedeira em casa, a minha batedeira tá ruim, posso batendo na mão? Com certeza. Do jeitinho que você falou. Pode sim, pode bater a mão. Eu gosto de trabalhar com receitas práticas pra que todo mundo possa fazer em casa. Então olha só, agora eu vou acrescentar o leite. A essência de baunilha. Essa essência de baunilha, se você quiser aí em casa, você também pode mudar por raspas de limão, de laranja. Eu costumo falar que nós temos que utilizar a criatividade. Então olha só, misturo esse creme, ele vira um creme. E agora eu vou acrescentar, pode colocar de uma vez aqui, já a farinha de trigo com o meu fermento. Ah, já coloca junto. Já coloca junto, só misturar. Então se você não tem a batedeira em casa, não se preocupe que você vai conseguir fazer essa massa amanteigada. E o bom, do mesmo jeito que você fez aqui, é você separou, né? Primeiro você fez o açúcar e a manteiga, depois vai batendo o restinho, porque se a gente colocar tudo de uma vez, também não dá certo a massa, né? Exatamente. Eu preciso deixar, como eu falei, a minha massa sem os gruminhos do açúcar. Olha só, ficou uma massa, ó. Nossa, que massa linda. Maravilhosa. E olha só, se liguem na dica. Galera, essa massa aqui, ela rende 4 discos de 15. Rende muito. Muito. Ou seja, muito mais rápido pra você assar a sua massa e fazer os seus bolos. Dá até pra tomar café da tarde, sem preocupação nenhuma. Olha ela. Vou colocar aqui pra vocês. Olha só. E aí, o que é bacana, as dicas. É muito importante o pessoal pegar a dica aí em casa. Eu sempre costumo colocar 240 gramas em cada forminha de 15. Ou seja, todos os discos irão sair na espessura normal. Agora, vamos pro pulo do gato. Olha, pulo do gato. Porque o pulo do gato, eu quero uma massa tie-dye. E a massa tem que ser o quê? Colorida. Então, eu venho com corante em gel e eu vou pingar algumas gotinhas aqui, ó. Na minha massa. Esse corante em gel, eu encontro ele onde? Encontro em lojas de confeitaria. Tem até supermercados mais modernos que tem agora. Eu venho com uma colher ou um garfo. Olha só. Olha que lindo que vai dando o tom. Que legal. Os nuances de cor na minha massa. Você tá fazendo arte aí, hein? Exatamente. Gente, uma dica muito legal. Essa forma, eu só coloquei papel manteiga. Eu não tenho nem com desmoldante e nem com farinha de trigo. Por quê? Quando eu outo com farinha de trigo, as laterais, a minha massa vai ficar muito bonita. Ela vai subir. Só que quando ela esfriar, ela vai murchar totalmente e vai ficar encruadinha, sabe? Ela vai diminuir porque ela desgrudou das laterais. Então, com papel manteiga, ele vai me auxiliar apenas o fundo não grudar. E tudo certo. Então, é só no fundo o papel manteiga. Exatamente. Só no fundo. Aí, muita dona de casa fala assim, Ai, o bolo só dá certo se eu colocar 180 graus pré-aquecido. Nada disso. Essa massa aqui, pode fazer aí em casa. Você só vai ligar o forno assim que colocar essa massinha aqui, tá bom? Então, nada de forno pré-aquecido. Nada de forno pré-aquecido. Só após que eu colocar dentro do forno, aí 180 graus. Agora, nós vamos fazer um recheio super básico, que é um brigadeiro branco. Porém, olha só que tonalidade linda para fazer um tie-dye. Que lindo isso! Do forno ali, quanto tempo que a gente deixa? Como é que a gente sabe que a nossa massa está ok? Em torno de 25 a 30 minutos. É muito rápido? Muito rápido, porque são discos fininhos. Então, é super rápido de assar. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Ai, recheio. Base de brigadeiro branco. Ah, já deu água na boca. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. E corante em gel para colorir. Exatamente. Lembrando que a dica... Olha só, hoje eu estou cheia de dicas aí para o pessoal. De preferência, uma panela antiaderente para você fazer um brigadeiro, para ele ficar com uma textura mais acetinada. Porque aí você vai poder manusear, né? Mexer ele no fogo alto. Alto. Se for uma panela com um fundo bem fininho, aí vai ter que ter paciência de jó para poder fazer. Vai mesmo, porque daí vai ter que se devagar para não grudar, não empelotar. Exatamente. Já recebi aqui da minha voz do ouvido, do diretor, falando assim, que a panela pode deixar assim que ele raspa depois. Ah, entendi. Porque às vezes não dá para tirar tudo, entendeu? É verdade. Ai, mas você tem que falar para ele porque é antiaderente, sai tudo. Ai, diretor, não vai dar dessa vez. Vai ter que comer o bolo pronto. Olha que chato. Exatamente. Olha que bom. Pensa pelo lado positivo. Então, olha só. Aqui eu já coloquei esses ingredientes. Agora eu posso vir com o corante em gel. Gente, muito cuidado. É importante que na hora da adição do corante, vocês não coloquem em excesso. Então, é sempre bom que vocês vão colocando aos poucos, gotinhas mesmo, para poder chegar na tonalidade que você desejar o seu tie-dye. Então, às vezes você pode colocar muita cor e ficar uma cor muito vibrante e você não gostar. Não gostar. E também uma dica legal, que é amarga. Se você colocar muito excesso de corante, ele vai dar uma pegadinha no sabor. No sabor. Então, não. Exatamente. Muita calma nessa hora. Exatamente. Então, não é legal, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho um amarelinho mais claro. Posso vir para o mais escuro. E o segredinho é mexer até desprender da panela. Esfriou, já deu uma misturadinha, desprendeu da panela. Eu vou colocar em um refratário e não vou levar à geladeira. Muita gente tem mania de colocar brigadeiro na geladeira. Na geladeira. Não. Só é você cobrir com plástico ou filme e ele vai ficar, olha só essa consistência, super molinho. Molinha. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Você gosta de bolo molhadinho? Eu gosto. Ah, eu também gosto. Essa massa amanteigada, ela é bem suave, bem molhadinha. Só que eu sempre gosto de colocar uma calda, que é uma calda neutra, uma calda base, que é água e leite condensado. Ai, que calda básica, não é? E maravilhosa. O que a gente põe leite condensado nessa vida que não fica bom? E assim, é uma dica muito legal, porque muita gente às vezes faz muitas misturas para colocar, umedecer o bolo. E tem aquele risco de azedume e etc. Então essa calda é uma calda bem básica e vai saborizar muito, muito o nosso bolo. Que legal. Então é só, aqui você colocou 500ml de água e duas xícaras de chá de leite condensado. Exatamente. Só misturar a mão, não precisa ir ao fogo. Nossa, gostei. Você está cheia das dicas boas aí, hein? Aqui nós já temos o nosso bolo quase pronto, né? E olha só, agora nós vamos regar esse bolo, ó. Ai, que delícia que vai ficar esse bolo, hein? Muito, né? A massa fica úmida por completa. E olha só, super rápido. Vocês aí em casa vão perguntar, e essa tira? Essa é uma tira de acetato que nós utilizamos para prensar o nosso bolo para o recheio ficar mais compactado. Mais compactado. Exatamente. Ó, o meu recheio já começou a ferver. Vou só dar uma diminuída aqui. Pessoal perguntando da calda, já vou responder para vocês. Não é leite, gente. É leite condensado. Duas xícaras de leite condensado. E a aguinha misturou e você molha seu bolo ali. Hum, exatamente. O povo no WhatsApp está de olho já, não é leite? Ai, que delícia. Já faz aí em casa. Quando fizer, já posta, marca o programa, marca todo mundo. Gente, olha só. Aqui eu já tenho o meu brigadeiro, como eu falei para vocês, prontinho. Depois de frio, eu coloco na manga de confeitar. E olha, ele vai ficar super macio para vocês fazerem a camada de recheio. Olha isso aqui, ó. Muito prático. E fácil. Ai, ajuda bastante essa base, né? Demais. Para você colocar o recheio no bolo. Muito, muito. Já sei, vocês estão com vontade de pegar uma colherinha e colocar ali embaixo, né? É, eu também. Mas estou aqui plena, só observando. Só observando. Aqui, ó. Já está quase pronto. E lembra da nossa massa que nós colocamos no forno? Lembro. Olha só a textura dessa massa. Gente, que maravilha. Olha, super fofinha. E aqui está os meus tons de taidá. Então, quando eu cortar, eu vou ter a surpresa. Gostei. Diretor, eu estou de ouro nessa panela também, diretor. Maravilhoso, né? Então, olha só. Aqui eu já tirei a minha folha de acetato e agora a gente vai começar a fazer a decoração. Vamos lá. Decoração, que é o que eu falei para você. As pessoas ficam, você tem que mostrar a decoração. Vamos aprender a fazer essa decoração linda, então. Vamos lá? Nossa, assim ele já está lindo, viu? Colorido, bonito. E a decoração dele é super prática e rápida. Então, vamos lá. Para a decoração, você colocou aqui para mim, álcool de cereal, uma bombinha pulverizadora, corantes e miçangas de açúcar, granulados coloridos a gosto. E meio litro de chantilly gelado para cobertura. Exatamente. O meio litro de chantilly gelado, o pulo do gato que muita dona de casa não consegue bater o chantilly. Gente, chantilly não é creme de leite fresco, é chantilly para bolos decorados. Durabilidade tem que estar na geladeira 12 horas ou na temperatura de 5 a 10 graus. Vou colocar no bol da batedeira, vou bater em velocidade média de 8 a 10 minutos. Pronto. O meu chantilly, ele vai ficar em uma consistência maravilhosa, que eu vou conseguir trabalhar para poder espatular o meu bolo. Essa técnica que eu utilizo com a manga de confeitar, ela é muito mais fácil, principalmente para quem tem dificuldade de alisar o bolo. Então, vocês vão conseguir fazer aí em casa. Olha, é um bolo que não vai bico de confeitar, então não tem desculpa. Ai, não consegui fazer porque não tinha bico de confeitar. Não, não, não. Olha só. É como se estivesse brincando com as crianças em casa, olha só. Fazendo bagunça mesmo. E ela tá parecendo tão levinha de... Esse chantilly tá levinho, o chantilly. Exatamente. Super leve. Então tem que preparar ele de um dia para o outro. 12 horas na geladeira, né? Exatamente. Sempre você deixar em um recipiente ou até, sem problema nenhum, você deixar na própria embalagem, tá? Tá. Então aqui, ó, eu vou dar só uma pré-alisada. Só para a gente começar a nivelar o nosso bolo. E o segredinho, sempre limpando a espátula. Então eu vou usar uma espátula angular e uma espátula reta. Então, chanfrada, tá? De plástico. Olha só. Facilita bastante. Muito. Olha isso. Então eu consigo... Olha só o tanto de excesso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não como chantilly. Vai ficar muito chantilly no bolo. E não precisa se preocupar. Venho aqui, ó, limpo. O diretor já falou que o chantilly que sobrou ali, a gente já pode misturar ele no moranguinho. Nossa, demais, né? Arrasou. Fica muito bom. Arrasou, diretor, arrasou. Acho que o povo ali, ó, tá todo mundo de olho nesse bolo, né? Será que eles vão querer comer esse bolo? Será? Vem aqui. Tira o excesso. Sempre limpando, tá? A espátula. Nossa, eu tô achando maravilhoso. Porque você tá mostrando uma face... É lógico, você já tem o jeito e tal. Mas em casa, por mais que a gente tenha dificuldade, a gente não vai demorar aí. Exatamente, exatamente. Você começa a fazer em casa e fala assim, nossa, me encontrei. E olha, uma coisa legal que eu tenho pra falar, depois dessa pandemia, muita gente se encontrou na confeitaria, viu? Por necessidade e acabou descobrindo um verdadeiro amor. Com certeza. Então aqui eu dei uma pré-alisada. Depois que a gente pintar o nosso bolo, que agora nós vamos pintar ele, aí sim nós vamos limpar o nosso prato, tá bom? Tá. Perfeito. Então agora eu vou vir aqui com a minha bombinha, o pulverizador, certo? Vou colocar o corante, pode ser uma ou duas gotinhas de corante. Ui! E agora eu vou colocar álcool de cereal, ó. Não precisa ser muito, é uma pequena quantidade, tá bom? Pequena quantidade. Isso. E olha que interessante, pra você fazer uma roupa no tie-dye, você também usa o álcool, né, junto com a cor de tecido. Exato. No bolo não é diferente, só que aí é o álcool de cereal. Isso, gente. Por favor, álcool de cereal é o álcool comestível, tá? É. A gente dá uma chacoalhada aqui, e agora a gente vai poder começar a espirrar o nosso bolo, ó. Ó, você se apaixonando, vale muito a pena ter, né, esses equipamentos todos aí pra você fazer os seus bolos em casa, porque... E é super fácil de encontrar, essa bombinha pulverizadora você encontra nas casas de confeitaria também. Super tranquilo. Olha isso. Não se preocupem, que o álcool ele evapora. Olha só que legal. Muita gente usa a técnica com aerógrafo, só que aerógrafo nem todo mundo consegue trabalhar. E aí eu trouxe essa com a bombinha pra que vocês possam fazer aí em casa. Se a gente, por exemplo, não tem isso em casa, e me deu muita vontade de fazer esse bolo hoje, eu posso usar aqueles que a gente tem em casa, que a gente guarda, sabe? Ah, eu usei, que vem nos produtinhos, pulverizadorzinho, pra spray, pra fazer aquele sprayzinho, pode? Pode sim, pode utilizar. Hum, boa. Podem utilizar aí. Sem problema nenhum, vocês vão ter um ótimo resultado. Tá vendo? Nem vai muito álcool de cereal. E vocês conseguem fazer um trabalho bem diferenciado. Na hora que joga os confeitos, que nós vamos colocar as miçangas, nossa, fica mais lindo ainda. Já tá muito lindo isso. A gente sempre dá uma batidinha, que às vezes vem só que a bombinha. Na sua casa, quando você faz seus bolos assim, você finaliza, qual a sensação que você tem de olhar seu trabalho feito? Às vezes nem dá vontade de entregar pro cliente. De tão bonito. De tão bonito. Aí você fala, nossa, me surpreendi. E eu sempre gosto de criar os bolos, não gosto de fazer igual pra todos os clientes, né? Ah, eu gostei desse tema, tá. É tie-dye, mas a gente vai fazer diferenciado. Legal. Sempre assim. Isso é muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso bolo. Ó. Nossa. Mas a gente tá muito chique com essa produção desse bolo hoje, hein? Bom, agora eu vou pegar e vou limpar o nosso pratinho. Pode limpar com um paninho úmido. Olha só. E eu vou deixar um detalhe na borda. A gente que trabalha com chantilly já é acostumada que faz aquela coisa na cozinha, mas é muito bom. Esse clima de mistura de emoção, né? De emoção. Eu costumo falar. É a arte. Arte em chantilly. Então, olha só. Venho aqui. Agora, eu vou colocar os nossos confeitos coloridos do tie-dye. Ai, que delícia, hein? Dessa, você arrasou nesse bolo. O que a gente pode, o que você colocou aí pra finalizar? Pra finalizar, nós fizemos a decoração após a pintura com os confeitos de açúcar, que são miçangas. E fizemos uns balõezinhos de pasta americana, que aí você pode fazer até com docinhos também, que aí a criatividade vai além. E aí você pode fazer um bolo bem legal. Você arrasou nesse bolo, ele ficou lindo demais. Obrigada. A gente pode provar? Oh, com certeza. Estamos aqui, estamos aqui de olho. Vamos cortar aqui. Quando você joga o confeito, você joga ele mesmo ou você tem uma métrica? Vou jogando mesmo. Faz uma baguncinha mesmo, viu? Pra poder jogar o confeito. Legal. Confesso. Ah, mas fica lindo. Porque tem que ser aleatório, é uma arte, né? Quando você faz a pintura do tie-dye, você nem imagina como que vai terminar, né? Porque é único, né? É único. A gente fala que o tie-dye é legal porque ele é... Olha, gente. Uau, olha isso, Tava. Tá de olho? Que lindo, deve estar muito bom. Eu também tô achando isso, também tô achando isso. E a produção, eu acho que o pessoal tá querendo, eu acho. Olha isso. Acho. Diretor, posso? Não vou apanhar, não vou apanhar. Não, não vou. Não, não vamos. Ele falou assim, por mim e pra ele. Então, assim, são dois pedacinhos, assim. Tavares, eu vou fazer inveja pra você, Tavares. Tavares, olha que bonito, Tavares. Ai, meu Deus. Vamos. Que bolo lindo. Dos deuses. Arrasou demais. Gente, essa massa é leve, muito levinha. Esse chantilly maravilhoso. Não tem sabor de gordura. Mas não tem sabor de gordura. Gente, diretor, esse é pra você. Tá? Com muito amor. Brigadeiros. Que bom. Desa do céu, que delícia de bolo. Que delícia de bolo. Desa do céu, que delícia de bolo.